Fala pessoal, aqui é o professor Luiz, voltando com mais uma questão de matemática para a gente resolver. A questão de concurso, um estabelecimento de Hortolândia lançou a seguinte promoção, uma bebida mais de R$ 2,00 é igual a duas bebidas. Considerando que a bebida custa R$ 10,00, na compra de duas bebidas pela promoção, o cliente tem um desconto por unidade, relativamente ao preço normal, ele quer saber qual é o desconto que o cliente vai ter nessa promoção. Então, a bebida que custa R$ 10,00, uma bebida mais R$ 2,00 é igual a duas bebidas, só que cada bebida R$ 10,00. Então, uma bebida que custa R$ 10,00 na promoção, quando você pagar R$ 2,00, você vai ter direito a duas bebidas. E duas bebidas, então aqui vai custar o preço de R$ 12,00 na promoção. Duas bebidas vai custar R$ 12,00. Se você dividir R$ 12,00 pelas duas bebidas, cada bebida vai custar R$ 6,00. Então, a relação que você vai fazer é entre R$ 10,00, que é o 100%, sem a promoção, e o valor na promoção da bebida, que é R$ 6,00. Esses R$ 6,00 a gente tirou dessa relação que ele fala aqui, que uma bebida mais R$ 2,00, que está aqui em cima, é igual a duas bebidas. Então, cada bebida vai custar R$ 6,00 nessa promoção. Então, o valor correspondente aqui a R$ 6,00, que a gente dá para perceber, é igual a 60% do valor. Então, ela teve um desconto na promoção, o desconto por unidade é igual a 40%. Você não quer o 60%, você quer o 40%. Então, aqui, o gabarito vai ser a alternativa elétrica C. O desconto para cada bebida vai ser de 40%, já que a bebida custa R$ 10,00. Na promoção, a bebida vai custar R$ 6,00. Então, você vai ter um desconto de 40% ou R$ 4,00 no preço de cada bebida. Essa foi a dica, a gente volta na próxima, trazendo mais questões. Até mais!